Oi, meus lindos e lindas! Tudo bem com vocês? Olha quem tá de volta, a Gabizinha do podcast da Gabizinha. Eu sou a Gabriela Rodrigues, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui comigo, que Deus te abençoe. E hoje eu recebo duas pessoas muito especiais, Miriam e Bruno, que são bênçãos, produtores, cantam, pregam, são líderes de louvor lá no Bola de Neve, é muito talento, né? Sejam bem-vindos. Amém, glória a Deus. Obrigada, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade e eu tô muito feliz de estar aqui. Acredito que Deus preparou esse momento pra que a gente viva algo especial nele, nesse dia. Amém, amém, amém. Amém. Tô aqui pra servir aí, vamos ver o que vai dar. Amém, amém. A gente vai falar sobre música, sobre adoração, sobre produção também, né? Eu gosto de conversar com produtores pra saber como funciona o processo, né, de criação ali, de produção. Mas eu já conheço já, porque eu já tive a honra de recebê-la no meu programa, né, de rádio, mas eu queria que você contasse um pouquinho a sua história pra quem nos assiste através do YouTube, pra quem vai ver depois também esse programa, esse podcast. Quando que começou, assim, o seu ministério, o ministério de vocês? Gabi, eu, assim como você e a gente tava conversando há pouco, né, eu comecei desde muito pequenininha, né? Eu fui inserida num lar cristão, nasci num lar cristão, fui inserida já num cenário musical, todos os meus tios cantavam, tocavam, meus tios, minhas tios, minhas tias. Então, eu cresci dentro desse ambiente e, contudo, algo foi sendo despertado dentro de mim, claro, através das referências que eu ia tendo, vendo ensaios, participando ali com os meus pais, com os meus tios, tias de ensaios, sempre envolvida nas atividades da igreja. Algo em relação à música foi sendo despertado dentro do meu coração, né? Então, desde muito pequenininha, eu já cantava na igreja, já ministrava o louvor, fazia parte do Ministério Infantil da igreja. No Ministério Infantil, eu ministrava o louvor e, conforme cada fase da minha vida, cada ciclo, eu ia sendo inserida no grupo correspondente à minha idade, né? Então, quando foi adolescência, eu participava do Ministério de Louvor dos Adolescentes, ministrava o louvor com os adolescentes. Quando fiquei mais jovem, a mesma coisa. E, assim, foi sendo gerado dentro do meu coração, despertado dentro do meu coração, a respeito do chamado que Deus tinha pra mim dentro da adoração. Então, na minha adolescência, foi aonde eu comecei a ter mais entendimento a respeito disso e aonde eu fui também me desenvolvendo espiritualmente e compreendendo a respeito daquilo que Deus tinha pra mim, né? Então, desde a minha adolescência, eu comecei a ser desenvolvida em relação à minha identidade como ministra, como também em relação à minha chamada, aquilo que Deus tinha pra mim, o propósito que Deus tinha através de mim na adoração. E, assim, tudo foi acontecendo. Fui caminhando, vivendo experiências, caminhando com pessoas que também me ensinavam a respeito, não só musicalmente, mas que também me ensinavam espiritualmente, me davam visão espiritual a respeito de ministério, a respeito de chamada e tudo foi acontecendo. Então, eu nasci na igreja... Quando nasci, frequentei a igreja presideriana, fiquei por muitos anos na igreja presideriana e a minha transição pra uma comunidade, foi aonde eu fui avivada, sabe? Pra minha chamada, entender a parte espiritual, em ter a visão espiritual a respeito das coisas, a respeito daquilo que Deus exatamente queria de mim. As coisas foram, de certa forma, amadurecendo dentro do meu coração, né? Aí foi onde eu conheci o meu antigo pastor, né? E aí, ele também era... Ele é maestro, era líder do Ministério de Louvor na igreja e, então, ele passou a me discipular. Ele é tecladista do pastor Adhemar de Campos até hoje, o Kleber Ferraz. Então, ele toca com Adhemar desde criança, desde os 13 anos e Deus nos conectou em um determinado momento da minha vida. E foi onde ele começou a me discipular, começou a me preparar pra que eu fosse mais plena naquilo que Deus tinha pra mim em relação à adoração. E assim tem sido, graças a Deus. Glória a Deus! E você, Bruno? Olha, ele olha com o olhar tão apaixonado. Que fofo! Namora e casa com alguém que te olhe desse jeito, do jeito que o Bruno olha pra ela. É muito lindo! Eu te amo! A gente... Você quer saber sobre a minha história? Quero saber um pouco! Tá, eu não nasci num lar cristão. Minha família... Eu cresci ouvindo música, né? Desde pequeno. Minha família sempre ouviu samba, black music. Minha mãe saía na camisa verde e branca no escolar de samba. Mas quando eu tinha ali perto dos meus... Digamos que meus sete pra oito anos, que foi a primeira memória que eu tenho de igreja com a minha avó e com a minha mãe. Era a Assembleia de Deus. Minha avó... Posso dizer que eu nasci na Assembleia de Deus, né? Então eu fiquei na Assembleia de Deus até os meus dez pra onze anos. Fui batizado com o Espírito Santo com acho que oito pra nove anos de idade já. Num culto que tinha numa igreja perto de casa. Uma Assembleia de Deus também. Com doze anos eu saí da igreja assim... Não é que eu saí da igreja, eu comecei a jogar futebol. Então eu não ia mais tanto aos cultos como eu ia antes, né? Então eu passei a jogar futebol, viajava pra jogar e tal. E não ia tanto. Nesse meio tempo, meus irmãos começaram em uma igreja quadrangular. E aí com os meus quinze, quatorze pra quinze eu voltei pra igreja definitivo, assim, de frequentar mesmo, de se batizar nas águas e tal e tal. E aí voltei. Aí foi onde a gente... Depois de uns três pra quatro anos... Três anos na quadrangular. A gente... Nós somos amigos há muito tempo, né? Desde os meus dezessete, eu acho. Fazia uns vinte anos que a gente se conhece. Olha que lindo! A gente era amigo. Aí ela mudou pra... Ela teve esse tempo na quadrangular e foi pra igreja do Binho, do Kleber. Que era a Comunidade da Paz. E aí nesse mesmo... Nesse meio tempo eu passei a congregar lá porque eu cantava no coral com eles. Que era um coral chamado Black Choir. Um coral antigo bem legal que tinha. E aí a gente se conheceu ali. E dali por diante, não separou mais, né? Passou andar junto em tudo. Que lindo! Ai, olha ali o coraçãozinho subindo no coração. Que tá ali falando, Senhor, manda a minha varoa, glória a Deus. Ele tá dando risada, o que é verdade, né? Vai mandar em nome de Deus. Mas você sabe que isso é muito bonito, né? Porque você ter a sua família no altar, independente se seja pra cantar, ou um canta, um prega, um canta, um serve na igreja. Mas é muito legal isso, você ver a sua família no altar, né? A sua família servindo o reino, né? A gente... A nossa história começou assim, né? A gente cantava junto no... Nós cantávamos juntos no coral. E nessa época o coral tinha um cantor... Não sei se vocês lembram daquele, Robinson Monteiro, o anjinho. Então o coral saía muito pra fazer show com a banda da igreja, né? E eles saíam e acabava ficava ela pra cantar o louvor. E eu ficava com ela ali, mas eu não tocava nada ainda. E aí a gente tocava em Tarde da Benção. Foi aí onde eu comecei a aprender a tocar teclado. Comecei a mexer com música definitiva mesmo. Foi ali. Então a gente caminha junto desde esse tempo aí. Tem muito tempo já. E lá no Bola, vocês são líderes de louvor? Assim, são... Porque foi muito engraçado. O dia que eu entrevistei ela, eu falei assim... Gente, eu conheço a mulher de algum lugar. Aí quando ela falou do Bola, eu falei... Ah, já sei de onde que eu conheço. Conheci a gente mesmo. Como que foi pra vocês, assim, essa transição? Porque a Assembleia... Se bem que eu acho que o Bola, ele é um... É uma mistura. É uma mistura, né? Eu sempre brinco que tem muito Assembleiano lá. É uma mistura. É, tem muito Bola lá. O Bola... A galera fala que nós somos neopentecostais, mas eu acho que o Bola é muito mais pentecostal do que neopentecostal. Eu acho que o Bola é muito pentecostal, mais pentecostal, que muita igreja aqui é pentecostal. É isso mesmo. Mas tudo bem, né? Isso te deixa essa polêmica... É verdade. Essa polêmica pro próximo podcast. Mas como que foi pra vocês essa transição? Tipo, presbiteriana, quadrangular, que apesar de ser uma igreja ali, né, meopenteca assim, mas não é tanto pro Bola de Neve, que é uma igreja jovem, uma igreja muito séria também. Sim. Eu admiro muito a questão dos relacionamentos pra mim no Bola. Sim. É um modelo que deveria ser seguido em todas as igrejas. Se você não conhece, pesquise sobre, porque vale a pena. Como que foi pra vocês? Eu nasci numa igreja tradicional, né, presbiteriana. Aí, na minha juventude, nos meus vinte e poucos anos, eu transitei pra igreja neopentecostal, né? Fiquei na comunidade por 13 anos, aí fui pro Bola. Então, quando eu fui pro Bola, eu já tava ambientada com o sistema neopentecostal, né? Então, o Bola de Neve, ele tem algumas coisas parecidas com a igreja que nós estávamos, né, Bru? Com a comunidade, né? Então, não foi tão impactante pra mim no aspecto da mudança. Mas foi muito especial a minha chegada no Bola de Neve, porque eu passei a viver muitas novas experiências com o Senhor lá, com muito mais profundidade. O Bola é uma igreja que preza muito a palavra, que preza muito, sabe, a verdade que a palavra ensina, revela. Então, eu passei a viver muitas coisas novas em Deus no Bola de Neve. A nossa chegada lá foi muito de Deus, né, Bru? Foi, foi muita transição, foi diretamente por Deus mesmo. Nunca foi um princípio meu ficar mudando, pulando de igreja em igreja. Eu sempre tive muito cuidado, muito zelo em relação a isso. E todas as minhas transições de igreja foram todas direcionadas, e Deus me introduzindo a novos ciclos na minha vida e na minha história. E a minha chegada, a nossa chegada no Bola de Neve, ela foi exatamente assim. A gente já estava há oito meses em oração, porque antes de oito meses, Deus já estava ministrando no nosso coração que Ele nos levaria para um outro lugar. Então, a gente começou a orar. Nesse processo, a gente teve algumas propostas. Como a gente atua no Ministério de Louvor, e não só por atuar no Ministério de Louvor, como a gente atua na área musical, no setor musical, a gente recebia muitos convites para ir trabalhar nas igrejas, para irmos estruturar ministérios de louvor dentro das igrejas. E nesse processo de oração, a gente recebeu alguns convites para irmos trabalhar em algumas igrejas que nós recebemos convites. E o que acontece? A gente estava passando um processo muito difícil, um processo financeiramente difícil. Ele estava vivendo um processo na área profissional dele bem difícil na época. Então, isso ocasionalmente também e naturalmente trouxe algumas dificuldades financeiras para nós. Então, junto a esse processo de, peraí, Deus está apontando um novo destino para nós. A gente precisa entender esse novo destino. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha aquele desespero humano, aquela necessidade humana de a gente precisa também de suprimento. Nós precisamos suprir a nossa casa, a gente precisa se consolidar profissionalmente. E, nesse processo, foi onde o Bruno, em especial, começou a receber algumas propostas. Vem para cá que eu preciso de alguém com as suas características para me ajudar na parte musical da igreja. E a Miriam também vai ser muito útil nesse sentido. Mas, de todas as propostas, e eram propostas assim, Gabi, sinceramente falando, financeiramente falando, tentadoras. Porque a gente estava passando uma fase muito difícil financeiramente. Mas, até se não tivesse, né? As propostas eram bem boas. Sim, não, eu quero dizer assim, passando um momento muito difícil financeiramente. Que fazia pender também. É, exatamente. Mas, vem mesmo. Parece que nesse tempo, que é o tempo do deserto, vem as maiores propostas das nossas vidas. E, não é só falando profissionalmente. Às vezes, do sonho da pessoa. Sim, sim. Eu falo porque, na música, quantas vezes que a pessoa está ali a ponto de desistir, aí vem uma proposta do mundo para ela, né? É isso aí, é isso. Para você gravar. Eu falo particularmente por mim. Tipo, propostas que, às vezes, aos olhos você fala, caramba, meu. Eu gosto de ir bom. Só que, a gente sabe que, aquilo que Deus tem, para a gente, é muito maior. Tudo que vocês construíram hoje, tanto ministerialmente, quanto profissionalmente também, vem muito desse dizer não. E ouvir a voz de Deus. E foi esse processo que a gente passou durante esses oito meses. Nós recebemos um convite para irmos para uma igreja em Londres, sermos integrados numa igreja em Londres. Um salário. Outro convite para uma igreja em Angola, de uma família de amigos nossos, e também em Fortaleza. Para cada um desses convites, nós entramos no processo, nós vamos orar. Se Deus disser sim, a gente vai receber isso como uma resposta e vamos seguir o destino profético do Senhor para nós e unir também ao que nós estamos vivendo no momento. Deus nos disse não a todos os convites, a todas as propostas. O Bruno ficou meio revoltado na época. Com o Péssimo. Morar em Londres, pensa. Hello, my friend. A gente precisa ir, porque, poxa, eu estou sem trabalhar nesse tempo e vai ser uma ótima proposta para a gente. E a gente ama Londres, porque a gente realmente ama Londres. Vocês iam falar que nem o Richardson. Hello, my friend. I speak English. Ai, que da hora, gente. Meu sonho. E aí, o que acontece? Para cada um dos convites, cada uma das propostas, Deus nos disse não. Mas isso trouxe uma preocupação também, de certa forma, porque se Deus estava falando que Ele iria apontar um novo destino para nós, nós queríamos entender qual era esse novo destino. Então, foi aonde, nesse período, nesse processo de oração, de repente, um amigo que congregava no Bola, ele nos convidou. Gente, vamos lá no Bola. Vamos lá fazer uma visita comigo. Vocês precisam conhecer. E eu não me identificava com o Bola. Foi uma gravação, né? Foi na gravação do Face a Face. Da pastora Denise. Da pastora. E nós não nos identificávamos com o Bola, né, amor? Por vários fatores musicais. A gente não conhecia o contexto espiritual e ministerial do Bola de Neve. E não era um estilo de música que a gente curtia, né? A gente via num cenário mais black music, mais... Sim. E aí, nossa, aqui só vai ter reggae, meu Deus. A gente não se identificava. A nossa cabeça era assim, né? Porém, caiu na nossa testa, né? Porque o tempo passou, e num determinado culto, Deus usou o pastor Felipe numa pregação. Segunda vez que a gente foi lá. Segunda visita que a gente fez, Deus usou o pastor Felipe numa pregação pra falar, olha, existe alguém que está aqui hoje, no meio da igreja. Eu estava sentada no meio da igreja. Você vem em busca de uma resposta. E Deus disse sim. Esse é o seu lugar. Nossa. Existe um novo tempo que o Senhor está apontando pra você. E esse é o seu lugar pra esse novo tempo. Vem sem medo e começa esse novo tempo na sua vida. Uau. E aí, aquilo veio de encontro ao meu coração de uma forma. Porém, como Deus já tinha dito tantos nãos, e eu tinha replicado esses nãos ao Bruno e ele já estava revoltado comigo. Eu falei, Senhor, ok, eu não me identifico com essa casa, não me identifico com essa igreja. Eu amo o lugar onde eu estou. Eu amo as pessoas que estão lá. Nós estávamos totalmente consolidados lá na igreja. A gente liderava o Ministério de Louvor lá. A gente tinha filhos espirituais. Mas nós tínhamos uma história divina. É muito difícil sair da zona de conforto. É, 13 anos. Aí eu disse pro Senhor, ok, Deus, mas é o seguinte, agora você vai falar com o Bruno, porque eu não vou dar essa notícia pra ele. Se for a sua vontade mesmo, o Senhor vai falar com ele a mesma coisa. E vai, ele vai falar pra mim. Fomos embora naquele dia no culto, Gabi, e quando a gente chegou em casa, no carro, na frente de casa, o Bruno falou, não desce, que eu preciso falar com você. Eita, a resposta veio rápido, né? Aí ele falou assim pra mim, olha, dessa vez eu não quero saber sua opinião. Eu não quero saber se você vai orar pra saber se é de Deus. Eu tenho certeza do que eu tô falando. E eu, como sacerdote da nossa casa, vou falar uma coisa que Deus falou comigo hoje. Aí eu falei, tá bom, amém, pode falar. Ele falou, Deus falou pra gente pro Bola de Neve. Eu comecei a dar risada. Eu falei, meu Deus. Eu falei, gente, Bruno, não é possível. Ele falou, é possível sim. Deus tá falando com ele. Eu falei, não, não é possível. Porque Deus me falou a mesma coisa. E eu falei pra Deus, Senhor, se for a sua vontade, o Senhor vai falar com ele, e ele vai falar pra mim. Eu falei, tá bom, Bruno. Eu já entendi. A gente vai pro Bola de Neve e vamos entender o que Deus quer de nós lá. E chegamos, conversamos, claro, cumprimos todos os protocolos de honra de onde nós congregávamos. Encerramos o nosso ciclo lá. Pedimos a bênção pros nossos pastores. Fomos abençoados. E entramos nesse novo ciclo. E foi onde começou a nossa história. Mas até a nossa saída da comunidade foi muito de Deus. Porque a gente era braço direito do Kleber. Pastor Kleber Ferraz. E pra gente... Deus vinha falando há alguns anos já que o nosso ciclo tinha se encerrado lá. E a gente entrou nesse período de jejum e oração justamente pra Deus falar com o Kleber. Porque, meu, a gente, além de ser braço direito, ser como se fosse filho, ser amigo dele, tava sempre junto. Meu, ele ia sentir muito, né? Claro. O último DVD eu já tinha produzido os vocais dele, já tinha participado da produção. E a Mi também fazia tudo na igreja. A gente falou, mano, ele não vai aceitar. Aí que é o espanto da história toda. No último dia do jejum... Ah, não, esqueci. No último dia do nosso jejum, do nosso propósito. Eu não tava na igreja nesse dia, era um culto de oração. Eu tinha ido tocar... Eu tinha ido tocar em algum lugar com alguém, não lembro. Aí acabou o culto. Ele chamou ela. O Kleber chamou a Miriam. Falou, Miriam, Deus mandou eu falar pra você que o seu tempo aqui acabou. Nossa. E você não... Foi muito incrível. Conta, amor. Foi muito incrível. Porque eu tinha acabado de perder o meu pai. Então eu tava num processo de luto. E lá, na época, tínhamos cultos, as terças-feiras, que era o culto do mover. Cara, era um derramar de Deus na igreja. Uma exploração bem legal. E a gente não perdia de forma alguma esses cursos. Eu tinha acabado de sair do... Meu pai tinha acabado de falecer no final de semana e na terça eu tava lá. E naquela terça ele me chamou. Ele me... Eu preciso te falar uma coisa. Deus tá falando algo no meu coração já fazem semanas. E eu tenho orado pra Deus. Me dá sabedoria pra que você entenda o que eu tenho pra te falar. Eu falei, pode falar. E ele falou assim, Deus falou que o seu tempo aqui acabou. E que se você continuar insistindo, ele vai tirar mais coisas de você. Nossa. E ele leu Jeremias 1 pra mim. Eu nunca me esqueci desse trecho da Bíblia. Desse trecho que ele usou da Bíblia. Pra que Deus tinha pedido pra ele liberar sobre mim. E quando ele leu aquilo, eu... Não precisava de mais nada, cara. Não precisava de mais nenhuma confirmação de Deus. Eu falei, Kleber, eu já entendi tudo o que você tá me falando. Não precisa se preocupar com a forma como eu vou discernir. Porque isso é uma resposta de Deus pra mim. E ele falou assim, ele foi bem específico. E olha, Deus falou assim pra mim que você tá tentando escolher o lugar pra onde você quer ir. Mas Deus falou que ele já te mostrou. E é pra você ir sem medo. Uau. Ele usou as mesmas palavras que o pastor Felipe usou no dia da palavra. Glória a Deus. Acredita. É muito lindo isso, né? E aí foi quando a gente tomou a decisão e eu falei, Bru. Acabou o nosso ciclo lá. Deus encerrou esse ciclo. Eu preciso obedecer. Porque eu sou muito fiel às minhas raízes. Sabe? Eu sou muito apegada. As pessoas fazem parte da minha história. O Bruno sabe disso. Eu sofro quando as pessoas... Quando Deus muda ciclos afetivos na minha vida. As pessoas se vão, né? Vão viver a sua história, o seu destino. E eu fico digerindo aquilo. Mas como pode? Essa pessoa é tão parte de mim. E a minha história naquele lugar era assim. Então, eu tinha um apego, sabe? Um apego às pessoas. Um apego à história que eu tinha lá. Um apego a tudo que eu já tinha aprendido lá. Tudo que eu já tinha vivido. As minhas marcas. Porque a gente também ganha marcas na nossa vida. Independente de onde você esteja. Nos ciclos, você também ganha marcas. Porque você precisa passar por situações para crescer. E aí, foi assim. Eu tinha esse apego, sabe, Gabi? E aí, quando Deus usou o Kleber para falar isso para nós. Para mim, aliás. Eu decidi. Eu falei, tá resolvido. O Kleber, eu já sei para onde eu vou. Eu já sei onde Deus me quer. E eu vou obedecer. E que bom. A minha oração durante esses oito meses sempre foi. Senhor, prepara o coração dele para que ele não ache que nós estamos agindo com rebeldia. E nem que estamos sendo desreais. E é muito complicado isso. Você falou a questão da rebeldia. Porque é muito tempo, né? Então, assim. Sim, 13 anos. Às vezes você, por causa desse tempo todo, as pessoas podem pensar isso, né? Ah, aproveitaram que cresceram. Aí, estão indo embora. Sim. É muito complicado. Porque você trabalha com humanos. E humanos pensam assim, né? É isso. Mas eu aprendi uma coisa, sabe? Eu estava até conversando esse final de semana com uma turma lá da igreja. Em um dos treinamentos que a gente dá lá na igreja. E eu estava conversando exatamente sobre isso. Que Deus, ele é um Deus cíclico, né? Deus tem ciclos e estações para a nossa vida. A gente precisa entender cada ciclo e cada estação. É um discernir para que a gente possa viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, né? E a nossa chegada no Bola foi isso. A gente chegou, a gente foi digerindo o lugar, a situação. Eu não conhecia ainda a pastora Denise, o apóstolo Rina, só do dia da gravação. No dia da gravação, nem lembro do AP, só lembro da pastora. Eu também não lembro do AP. E aí, essa chegada, a gente chegou, o pastor Felipe recebeu a gente. A igreja Bola de Neve tem todo um critério, um protocolo para você atuar no ministério. Mas a minha intenção, quando eu cheguei na igreja, eu falei, Senhor, eu quero férias de ministério. Eu quero receber, eu quero ser ministrada, eu quero entender o teu plano com a minha vida e com a do Bruno aqui, eu quero me conectar a uma igreja grande, porque uma igreja grande, enorme, do tamanho da nossa, é diferente de uma igreja de 300, 400 membros. Muito diferente, né? 300, 400 membros, você ainda tem acesso a quase todas as pessoas da igreja. Acho que até mil pessoas ali você conhece ainda todo mundo, né? Se você for uma pessoa comunicativa, você conhece, é bem fácil você conhecer, né? Mas muita gente... Numa igreja de 3 mil pessoas num culto, né, é muito difícil. Então, foi conflitante para mim, a cada culto, sentar do lado de uma pessoa diferente. Porque eu falei, meu Deus, eu não conheço esse irmão, cadê o irmão? Estava sentado do meu lado. Mas, eu fui, foi sofrido para mim, tá? Foi mesmo, ela chorava. Eu estou fazendo um resumão. Meu, mas quinta-feira era outra moça, hoje é outro cara. Meu, cadê? O que é que eu estou fazendo nessa igreja? Mas é muito difícil, porque a gente que tem esse jeito meio... Eu sou assim também. Eu sou desapegada. Eu sou muito apegada às pessoas. Eu sou também. Se você for meu amigo, meu Deus, eu vou ser sua amiga para mim, amizade assim, para o resto da vida. Sim, eu também sou assim. Igreja é uma coisa que eu levo muito... Ai, o irmão que está ali, está sentado do meu lado. E principalmente quando pede para virar, eu gosto de conhecer quem está do meu lado. É muito estranho você virar para o irmão que você nunca viu na vida. Eu também, eu também. Eu sou assim. E aí, tudo bem? É muito simples. E a gente quer muito... Eu acho que a gente tem esse mesmo gênero. Comunicativo. A pessoa que é muito comunicativa, ela quer conhecer a pessoa. Ela quer ter pelo menos uma proximidade, uma ligação. Sim, sim. Então, é muito difícil. Eu sempre fui de igreja grande. Eu era da Renascendo, né? Então, aqui, da Língua. Então, eu fui criada no meio de muita gente que você passava... Todo dia era um novo. E tinha culto todos os dias. Então, todo dia era uma pessoa nova. Então, eu meio que me acostumei com isso. Mas, quando eu fui para uma igreja pequena, que eu conhecia todo mundo, aí eu falava, nossa, agora pronto. Agora eu sou amiga de todo mundo da igreja. Eu me sentia a própria vereadora, sabe? Aí, de repente, veio bola. Cai muita gente. Aí, você não conhece mais ninguém. É muito difícil. Aí, foi uma transição. Foi um período transitório. Principalmente, para mim, o Bru é muito desapegado disso. Ele transita naturalmente. Ele vive essa transição naturalmente de lugares, geograficamente falando, de igreja, naturalmente. Entendeu? Eu não. Eu sou apegadinha. Pegadona. Eu tive que viver esse processo, sabe? Porque eu cresci numa igreja pequena. Eu cresci numa igreja pequena, de 100 membros. Então, os meus pais, eles eram zeladores da igreja. A minha casa era no quintal da igreja. Nossa! Então, as pessoas viviam na nossa casa. E eu vivia... Ou estavam dentro da nossa casa, ou estava todo mundo dentro da igreja. Eu sei como ele é desapegado, porque ele veio da Assembleia. Assembleia, todo mundo é apegado. Não, eu sou de boa. Mas acho que é a minha família. Personalidade. Na família, sim, é meio largado todo mundo. Ele é desapegadão. Ela veio pra ser o contraste da sua vida. Ela é o contrário total. Pra trazer aquele... Mas é bom. Mas foi bom. Porque dá um equilíbrio, né? É, mas ser desapegado demais é ruim também. É. Também é, é verdade. É verdade. Acho que tem que encontrar o meio termo, né? Sim, sim. Mas eu sou muito, muito, assim... Quando a gente se conheceu... Quando a gente se casou, eu já cheguei a ficar assim... Falar com a minha mãe, sei lá, três semanas. Ai, não consigo. Eu falo com a minha mãe todo dia. Um mês, sei lá, e minha mãe mora perto. Todos os dias. Tipo, não é longe. É 100 metros da minha casa. Mas não é... Normal. Eu brinco com a minha mãe que eu quero morar... Quero morar do lado da casa dela. Ela... Pelo amor de Deus. Ela fala assim... Pelo amor de Deus. Me larga um pouco, menina. Me larga um pouco. Ela viaja. Eu ligo, tipo, umas cinco vezes por dia. Oi, mãe. Tá tudo bem? Ah, não. Liguei só porque eu tava com saudade. Eu sou muito apegada. Eu tenho muito... Eu entendo. Eu sou muito família. Eu sou muito família. Aprendi a ser mais por causa dela. Eu gosto. Eu botei as crianças. Eu falo... Eu gosto... Por mim, eu ficava com eles todos os dias pra beijar, abraçar. Aí eu fico uma semana assim. Eu falo... Nossa, que saudade que eu tava. Aí eles nem têm saudade da que são crianças. Eles... Que essa louca, né? Nem tem. Mas a gente fica com saudade. Eu fico. Eu fico. Mas foi isso. Aí a gente chegou no Bola. O pastor Felipe nos acolheu. Os apóstolos... O apóstolo e a pastora estavam no período de férias. E ele olha que a gente tem um protocolo. É um ano pra servir na igreja. Então, respeitem esse tempo. Pastor, tô super desapegada. Não tô aqui pra isso. Olha, a gente tá muito de boa. Pode ficar tranquilo. Ele não. Então, vamos caminhando. Vamos... O pastor contou a história dele que era muito parecida com a nossa história. A história de mudança. E aí, quando chegou março, né, amor? Ah, não. Teve um culto na igreja de sábado que acontecia na Turia Sul. Que, por um acaso, uma das ministras não tinha tecladista pra tocar. E esse nosso amigo que nos levou a primeira vez lá, ele era guitarrista dessa banda. O Rony. Aí, quando precisou de um tecladista, ele falou... Bru, você não quer ajudar a gente na banda? O Bruno falou... Cara, eu não vou, porque eu sei que a igreja, ela tem um protocolo, ela tem uma regra em relação a participar do ministério. E eu não tô dentro desse padrão ainda. Então, a gente vai esperar. Ele, não, cara. A ministra já conversou com o pastor, ele liberou, porque a gente não tem ninguém pra tocar. Ô, Bruna, tá bom. Você tá liberado, ok. A gente vai. Fomos. Chegamos lá, a ministra tava rouca. E ela falou... Mi, você não quer me ajudar no beck? Porque eu tô rouca. Vai ser muito difícil ministrar o louvor hoje. Tá bom, não. Tudo bem, eu ajudo. Ajudei. Chegou na hora da oferta. Ela, você não quer cantar a música da oferta? Canto. Cantei a música da oferta. Ok. Na hora da palavra, ela me mandou uma mensagem e falou... Mi, eu não tenho voz. Eu tô muda. Eu não vou conseguir cantar. Você não quer fazer o louvor do final? Tá bom, eu faço. Ministrei. Foi uma bênção. Um mês de igreja. Foi uma bênção. Foi um derramar de Deus, sabe? Mas aquele receio dentro de mim foi o meu pai. Vai dar problema. É. Não é isso que eu queria, senhor. O senhor só queria descansar. O senhor só queria ser anônima. Aí veio o irmão no final do culto, um diácono no final do culto orar por mim. E quando ele veio orar, Deus começou a falar um monte de coisa. Eu trouxe vocês com um propósito pra esse lugar. Vocês vão ser usados nesse lugar. E vocês vão viver coisas novas. Mas vocês vão ser levantados como referências dentro dessa casa. Ele nunca me viu. Aí eu recebi aquilo e falei amém. O primeiro culto que a gente foi, assim, de culto de sábado ali foi o primeiro. Que é tipo dos jovens, não é? Agora é dos jovens. Antes era um culto que tinha de sábado. A gente faz quanto tempo que vocês estão no Bola? Vai fazer dez anos agora. Dez não. Vou fazer onze anos. É, onze anos. Ah, então vocês são... Fazer onze anos. Não, eu vou falar que vocês são velhos. Calma. Vocês são mais antigos do Bola, né? São velhos, são velhos. Vocês são bem... Acho que vocês são da época da minha irmã, então. A minha irmã é dessa época? É. É, do Bola. É, 2012. No final de 2012 a gente chegou. Aí, beleza. Ministramos, ok? Acabou. Passou uma semana. Esse nosso amigo falou, Mi, a pastora Denise quer falar com vocês. Eu falei... Nossa, vai me colocar de banco por essa da vida, né? Eu falei, Bru, eu acho que deu algum B.O. Eu falei, cara, gente, cantar, eu cantar, você tocar, fora do tempo deu algum B.O. Aí eu falei, tá bom. A Cló, ela pediu pra vocês procurarem ela domingo na igreja. Aí, a gente, nós chegamos lá, sentamos na terceira fileirinha do lado direito da igreja, assim, de frente pro altar. Eu sempre gosto de sentar ali no começo. E quando a gente sentou, a pastora chegou, antes do culto, sentou ali, apontou assim. Aí eu... Não, não é comigo, ela não me conhece. Aí ela apontou, vem aqui. Aí eu olhei pra ela, não, você, vocês dois, vem aqui. Aí eu fui lá, a Cló, olha, eu preciso falar com você. Você me procurou no final do culto? Você e seu esposo? Eu falei, tá bom, pastora. Aí, participamos do culto, tá bom o culto. Nossa, mas eu acho que você passou o mal o culto inteiro, né? A gente tá no nervoso. Essa, eu e a mãe a mãe inteira. Eu nunca vi uma mulher. Eu vou estar sem dedo pra casa. Aí, cara, eu procurei ela no final do culto, eu e o Bruno. Ela falou, quem são vocês? Aí eu falei, pastora, meu nome é Miriam, o dele é Bruno. Nós chegamos à igreja há aproximadamente uns dois meses. Chegamos aqui oficialmente em dezembro. E a gente veio pra cá porque Deus nos direcionou a vir pra cá. Nós éramos de uma igreja, uma comunidade. Quem era o pastor de vocês? O nosso pastor era o pastor Kleber. E ele é discípulo do pastor Adhemar de Campos. Ela falou, é vocês mesmo. Eu falei, o que, pastora? É vocês que Deus me mostrou. Eu falei, como assim mostrou, pastora? Ela falou, olha, a gente teve conferência profética em dezembro. Vocês conhecem a conferência, não conhece? Inclusive, vai ser daqui agora, semana que vem. Nós tivemos conferência profética em dezembro. Deus usou um profeta pra falar pra mim que Deus estava mandando um casal pra essa igreja que iria chegar nesse ano e que seria o meu braço direito. Esse casal é vocês. Eu falei, como assim esse casal? Somos nós, pastora. Tem um momento que você sai chorando, né? Ela falou, sim. Vocês estão prontos pra arregaçar as mangas e servir aqui nessa casa? Eu falei, pastora, a gente tem dois meses de igreja. Ela falou, eu sou a pastora da igreja. E Deus é o cabeça. Ele já me deu essa direção e eu estou dando uma direção pra vocês. Glória a Deus. E eu falei, amém. A gente não tá aqui pra isso. Eu só quero que a senhora entenda. A gente não veio com essas intenções. Eu sei que Deus mandou vocês pra cá. E foi onde tudo começou a se testificar dentro do nosso coração. Porque a gente começou a entender de cara, que coisa louca que a gente viveu. Deus mandou a gente vir pra cá. E enquanto ele mandou e a gente tava obedecendo, ele falou pra alguém que nós estávamos vindo, que ele tinha um propósito. E aí tudo começou a acontecer, Gabi. A gente começou a entrar nas escalas dos cultos. E nós fomos nos conectando a pastora. E a pastora falou, olha, eu sei que vocês estão aqui com o propósito de Deus. E Deus tem coisas pra fazer através de vocês. Então, assim, cola em mim, que eu vou dando as diretrizes pra vocês. Vocês vão ser braço direito meu aqui dentro dessa casa, no Ministério de Louvor. E Deus vai mostrar pra vocês o que vocês farão aqui. Glória a Deus. E a gente começou a se envolver, né, amor? Começamos a nos envolver no Ministério. Começamos a servir lá nas escalas, nos cultos. E aí começamos a mexer nas estruturas do Ministério de Louvor. A gente começou a organizar algumas coisas. Fomos nos envolvendo. E a pastora, periodicamente, Deus ia usando ela pra nos falar. Esse tempo, esse ciclo, vai ser um ciclo pra isso, isso e isso. Que vocês deverão fazer no Ministério. Então, vocês vão começar a agir dessa forma. E assim, a gente ia fluindo, entendendo o propósito. E vivendo a plenitude de tudo aquilo que Deus tinha pra nós. Glória a Deus. Nesse tempo até hoje, né? E tem sido assim. Graças a Deus tem sido uma benção. Mas respondendo, a gente não é líder do Ministério de Louvor. Ah, é. Não é líder. Não, a pastora Denise é a líder do Ministério de Louvor. Vocês são os braços direitos, né? É, a gente acha que nós somos os braços direitos. Só os líderes juntos. É, acho que todo mundo junto, né? Acho que é muito junto ali, né? E eu gosto muito. Falo que a adoração no Bola é diferenciada. Meu, você que deseja conhecer, quer saber o que é a adoração, visite o Bola de Neve, o culto. De domingo, principalmente à noite. É verdade. Porque assim, é fora do comum, do que a gente tá acostumado às vezes. Sim. E a valorização que tem com a música dentro da igreja, né? Que pra mim, um dia eu falei isso, eu fui muito polêmica e as pessoas ficaram meio assim pra mim. Mas pra mim, o louvor é a parte principal do culto. Porque o louvor é pra Deus. A adoração é pra Deus. A palavra é pra homens. Você vai ali ensinar, você vai ali, né? Passar um direcionamento pra pessoas. Mas pra mim é uma parte muito importante. Porque você, você chega na Praça da Sete, vê um cara cantando, um cara pregando. Ninguém vai no cara pregando, vai no cara cantando. Eu paro isso sempre. Porque a música tem o poder de entrar tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. Tanto que a gente associa a música com as nossas emoções. Quando você tá triste, aí a pessoa acabou de se separar, não conhece a Deus. O que que ela faz? Ela liga lá com o Gustavo Lima. Sim. Né? Sofrência. E é verdade, gente. Tem que ser sincera. É isso, verdade. A pessoa liga uma sofrência. Quando a pessoa tá muito feliz, ela liga lá um Arrocha, né? Um Pablo do Arrocha e vai escutar. Quando ela não conhece Jesus, é assim. Eu falo porque a gente acaba trabalhando dentro de estúdio, você vê de tudo, gente. Já vi tudo que vocês podem imaginar nessa vida, as cenas mais engraçadas desse mundo. Já vi meu pai cantando, pra pessoa cantar em cima, pra ele ficar bonitinho. E eu morro de rir. Porque meu pai consegue gravar. Eu falo que ele consegue gravar o impossível. E aí eu fico assistindo da porta, e a paciência que ele tem, assim, eu falo, é o poder que a música tem. E aí o cara senta lá depois de gravar um disco, o seu esposo que é produtor, ele já deve ter tido muito isso. Aí ele olha e fica assim, nossa, cara. E você vê o olho do cara brilhando, porque é um sonho. A música é muito um sonho. Ela é almática, né? A música é almática. Ela mexe com a alma, com os sentimentos, com as emoções, né? Então, é exatamente assim. É exatamente isso. E trabalhar, você poder fazer isso pro reino, de levar isso muito a sério, né? Quantas pessoas são curadas através do louvor? Quantas pessoas são transformadas através do louvor? E a gente ter esse papel ali de ser linha de frente, pra poder falar do reino, é muito importante. Falando sobre produção musical, já que eu toquei no assunto, como que é o Bruno produtor? Porque eu já vi que o Bruno, ele é mais caladão, né? É, tô aqui, tô ouvindo. Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que... Ele fala mais que o Homem da Cobra, viu? É só da liberdade, né? Se deixar, né? É, mas é que vocês estão conversando, poxa. Não, mas é um bate-papo aqui. Mas como que é o Bruno produtor? Como que é pra você a questão da produção musical? Aquele menino que começou lá, novinho, ver a família envolvida com música, e que foi aprendendo, que não sabia nenhum instrumento, de repente aprendeu, né? Hoje é um grande musicista, é um grande produtor. Como que é pra você? Tá. É, a música entrou na minha vida pela minha família mesmo, né? Eu tenho um tio que é tecladista, minha avó cantava no coral das irmãs ali, na Assembleia de Deus. E nesse tempo que eu saí da igreja, que eu não saí da igreja, não fui usar droga, beber nada. Só jogava bola e não dava tempo pros cursos. Jogava bem? Só um pouco? Não era jogador profissional, viu? Na época eu jogava, fui federado. Você jogava de que time? Ele era jogador. Não, eu joguei, eu joguei futsal federado pelo Espéria, joguei no CTC e o último foi o... Como é o nome da equipe que o Falcão jogava? Faz tanto tempo. Mas a pergunta que não quer calar, você torce pra que time, Bruno? Não, eu sou corintiano, cara. Ah, não. Olha lá. Hoje vai Corinthians. Não, 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 não. Que... Ô, Gui, você tá ganhando aqui, hein, com os parceiros, hein? Não, joguei, joguei bola bem na época que era moleque. Fui chamado pra jogar em São Paulo, no São Paulo, no Santos. Nossa, fala aí sim, vai que colou. Minha mãe não deixava, mas eu fui chamado mesmo, assim. Minha mãe não deixava. É sério, ó. Mas é muito engraçado isso, né? Cara, eu tinha... A gente pensar, né? Que lá no passado você podia ter vivido um negócio e a mãe fala. Não, minha mãe fala hoje, ela sofre. Quando eu falo pra ela, tá vendo, ó? Tá trabalhando até hoje porque eu não deixo eu jogar. Os caras foram contratando na minha casa pra eu assinar, pra poder jogar. Só que eu tinha que morar em outro lugar, né? No CT de São Paulo, no Santos, a mesma coisa. Ela não deixou. Mas, enfim, nessa época dos 12 aos 15 que eu joguei futsal, GM era o nome do último clube que eu joguei. Pronto, lembrei. Os meninos tocavam samba sempre que a gente ia jogar. E não tinha ninguém que tocava cavaquinho. Eu falei, eu vou aprender a tocar esse negócio. E aí eu aprendi a tocar cavaquinho, foi ali que iniciou. Então eu comecei a tocar, a tocar. E nessa minha volta pra igreja, eu tive um cara que eu sempre falo. Eu já até falei isso pra ele já. Que é o Silveira. Que era do quarteto Feeling, né? Do FLG. Que, na verdade, ele sempre foi da Renascer. Na época ele era da Renascer. Eu vi na gravação do Praise 5 com a minha mãe. Eu era moleque. Foi no AMB. E eu achava demais. E o Robinho tocando baixo, esbuga. E ele, aquele cara, um pretinho, toda hora entrando e saindo. Que ele cantava um pouquinho e saía, cantava. Falei, meu, que da hora esse bagulho com esse cara cantando. Aí, foi assim, nesse meio tempo que minha mãe me apresentou o Feeling, o Robinson Nascimento, o Apocalipse 16, que minha mãe era da Renascer. Nessa época minha mãe já tava na Renascer. Minha mãe vinha aqui na Lins. Todo culto ela tava aí. E ela me levou no espaço Renascer. Falei, não, mano, eu quero fazer isso. Quero fazer isso, quero fazer isso. Daí, por diante, eu comecei a mexer com música. Só que não profissionalmente, né? Então, comecei a tocar violão sozinho. Não fiz aula com ninguém. Teclado também não. Seu questão, só o recado é sobre mim. Não, porque faz aula, é bom estudar, faz bem. Queria eu ter estudado, que estaria melhor hoje. E aí, fui caminhando, fazendo, gravando. A gente gravava muito vocal, né? Depois do Cavaquinho, comecei a tocar violão inteiro pro coral, a gente começou a gravar muito vocal. Então, você falou do seu pai, mas a gente gravou muito vocal pra sertanejo. Mas muito, a gente gravou pra Zezé. Teve uma música do Zezé que a gente gravou, Zezé de Camargo Luciano. Pentecostal a gente gravou muito, ó. Eu lembro de fases que a gente tava gravando. E o número dos cantores. Nossa! Teve época que a gente tava no estúdio gravando, que a gente, tipo assim, nós saímos de casa, saímos 10 da manhã, voltava 6 da manhã do outro dia, às vezes. Teve uma vez que eu lembro até hoje, a gente gravando e a Miriam dormindo no chão do estúdio. Em cada intervalo de música, ela dormia, tipo, 10 minutos, 15 minutos. Porque nessa época ainda era a date, né? Não era computador igual é hoje, né? Você liga e pronto. Isso era uma date, fita. Nossa, era um trabalho. Gente, você e meu pai conversando, eles vão ter assunto pra 10 anos. Eu adoro, eu adoro. Eu amo. Então, e eu sou um novo velho, né? Eu gosto de coisa velha, gosto de coisa antiga, assim. Eu sou esse cara aí. E aí comecei a mexer com música nesse sentido. Mas continuei trabalhando com outras coisas. Foi representante de uma empresa de persiana, trabalhava fazendo outras coisas e agregando a música. Chegou uma hora que a música já tava rendendo bem mais que o meu trabalho e também tava pedindo que eu fizesse mais. E a Mi falou, meu, por que você não faz isso e tal? Eu falei, meu, mas eu não tenho segurança nenhuma, cara. Vou sair disso, não tem salário, não tem nada. Ela falou, não, vamos, não sei o quê. E aí ela que deu a força. Hoje eu sou o produtor mesmo por causa dela, porque eu não seria, né? Ela falou, meu, sai que a gente se precisar, eu seguro a onda e a gente vai tocando e vai levando. E nesse meio tempo que eu saí daí, eu lembro até hoje que eu saí da empresa de persiana e comecei a produzir. É o primeiro disco. Tudo isso aconteceu porque o primeiro disco dela, que o Kleber ia produzir, o Kleber fez os arranjos, o Binho fez os arranjos e foi embora para os Estados Unidos. E deixou o disco, os arranjos prontos, mas sem nada gravado. Falei, meu, e agora? Aí eu virei o produtor do disco, porque eu pegava o HDzinho na mão e ia no estúdio, vamos gravar a batera aqui. Aí gravava a batera. Falava pra batera, ó, tem que fazer isso, isso e isso. E eu nem era produtor, tava gravando a batera. Vamos gravar a baixa. Aí pegava o baixista e ia pro outro estúdio. Eu fui o ratinho de laboratório. Mas o disco é bom. O disco é bom, o primeiro disco é bom. Aí ele se justificando, mas o disco é bom. É, depois vocês escutem lá. O Coração Puro é o primeiro disco dela. E pronto, e foi assim. Fui gravando guitarra, baixo, pra todo lado, né? Eu terminei o disco e falei, caramba, legal isso que eu fiz. Gostei, eu acho que eu... E aí começou a surgir gente querendo gravar. Eu nunca anunciei, tipo assim, ah, eu sou o produtor musical, façam seu disco comigo e tal. Eu nunca fiz uma propaganda nesse sentido, nunca falei nada. Então foi aparecendo um atrás do outro, assim. Quando é pra ser, né? E foi indo, foi indo, foi indo. Aí o segundo disco dela eu já arranjei, produzi o terceiro e esse é o quarto. E tem mais dois quase prontos aí também. Ó, spoilers em primeira mão. Tem mais dois quase prontos. Então a gente foi sendo assim. E aí produzir algumas coisas. Produzi algumas coisas do Isaías. Participei de uma produção da Pastora Denise, daquele CD simples que o Rubem de Souza produziu. Eu participei da equipe que fez a produção no estúdio, que foi no Estúdio Trama. Foi bem legal, foi um período bem bom, assim, pra mim também. Então eu participei de muitas... Bastante aprendizado, né amor? Sim, bastante aprendizado. Então aí foi tão legal nessa época do Simples, porque Deus realizou alguns sonhos, né? O Robinho era um cara que eu tinha o sonho de conhecer, o baixista. E a gente pôde trabalhar junto nesse trabalho. O Bessa também, o baterista, que hoje é meu amigão. Então foi assim, foi indo assim. O estúdio é a maior escola que tem, né? É. Eu falo que quando você coloca o fone de ouvido pra se escutar, rapaz, você aprende a cantar. É, é a escola. É muito louco, né? Eu falo assim, tem muita gente que trabalha hoje com música que não trabalharia 10 anos atrás. Não dava. Assim, a escola que a gente veio, você tinha que cantar afinado, cara. Não tinha como não cantar afinado. Você tinha que tocar com o seu instrumento afinado. Não dava pra afinar depois. Não podia ficar errando muito. Não, eu pensei, meu, eu mesmo, eu levava muito xingo no estúdio do Binho e do Kleber. Eu, pelo amor de Deus, cara, você errou de novo gravando vocal, né? Por quê? Era uma fita. Então não era igual hoje, a gente tem o ProTools, eu tenho o meu computador, eu vou lá, clico, não, pô, bora voltar aqui. Não, você tinha que rebobinar a fita, pôr no trecho certo e todo mundo cantar de novo. Entendeu? É, e hoje tem isso também, você pode fazer as pistas separadas, a pessoa vai lá, faz só a partezinha dela. Então é muito, hoje, hoje é muito fácil cantar. É, pensa hoje, a Mira gravou um CD, a Gabi mora nos Estados Unidos. Gabi, faz um feat com a Mi? Faço. Aí eu faço, se ela me quiser. Não, e você grava da sua casa, pega um microfone legal e não sei o que e grava. Antigamente não, você tinha que ir no estúdio, lá não sei na onde, era muito demais difícil, né? Sim. Hoje em dia, a música melhorou num certo ponto, porque deu... Eu já tô falando em outro assunto, né? Tá vendo? Eu falo bastante. Não, mas você tá entrando no ponto, viu? A música abrangeu muito, assim, né? Deu lugar pra muita gente, mas ao mesmo tempo, a música... Eu não posso dizer que perdeu alguns valores, mas se fosse pra pontuar, eu diria que sim. Tem algumas coisas que se perderam nesse caminho, que eu acredito que nesse próximo ano, nesses últimos dois anos, a gente tem retomado, assim. Eu tenho escutado muita coisa legal, muita coisa boa, cantores bons. Tem muita gente nova, assim, né? Tem muita gente nova e tem... O que mais me assusta no mercado musical cristão, que nós sempre fomos os pioneiros, né? Se você olhar, você vai pegar... Vamos falar de uma banda do Fábio Júnior, por exemplo. Você pega a banda do Fábio Júnior de 15 anos atrás. Sei lá, 70% da banda era cristã. Eram músicos que iam na igreja, que cantavam. Acho que o Aldo tá ainda, não tá? É, o Aldo ainda tá. O Aldo... O Aldo e a Elis. Não, o Aldo... É. Então, mas ó... O ícone também. Aldo, Silveira, Robson Nascimento, o Wilbur Wilker, que cantou com a Soraya, que foi da Renascimento, acho que é uma época, né? Muita gente boa. O Jairo Bonfim também fez. Sim. Fora os músicos que faziam naquela época, né? Então, o próprio Robinho Tavares. Então, se você parar pra ver o cenário de hoje, o cristão não tem mais músico inserido nesse meio. Ah, e vão falar, não, mas é porque os caras são crentes hoje, eles não tão no secular, não. Não tem nada a ver. Até a minoria hoje, né? É, não tem nada a ver. Não tem a ver com a religião. Isso é uma coisa de posicionamento, mas não tem nada a ver. É porque hoje a gente não tem tantos músicos bons quanto naquela época. Eita, que agora ele foi lá na ferida, né? Não tem, não, mas é verdade, é verdade. A igreja, assim, de certo modo, a gente conversa muito sobre isso, né, amor? A igreja, de certo modo, a música, o músico cristão, ele tá deixando de ser referência. Sim. Né, porque a musicalidade, ela decaiu um pouco com o passar dos anos. Assim, a gente tem muito músico bom, tá? Eu não tô falando aqui que, vamos falar que eu tô falando aqui, gente, que os músicos são tudo ruins, não é isso, não. É, não generaliza. É, não generaliza. Porque, assim, eu posso citar pelo menos 10 bateristas bons do gospel, que são bons pra caramba. Daniel Martins, meu querido. Tem muito batera bom. Sei lá, o Valmir Bessa, o El Duarte, o Dudu Stem, é vários, vários bateras, e cristãos também. Tem um batera que quase ninguém conhece, que é cristão, que é o Renan, que ele é do Rio de Janeiro, que ele grava pra todo mundo. O último disco do Melin, ele que gravou na Califórnia com os caras. Você conhece o Wagner Sanchez, guitarrista? Sim, o Vagnão. O Vagnão, é. O Vagnão. Tio Wagner, querido, espero que você assista esse podcast, viu? Ele é uma referência disso. Sim, eu tive o Vagnão, o Vagnão, acho que uma ou duas vezes. Mas eu já gravei muito disco de vocal que ele gravava guitarra. E ele é uma referência disso, de talento musical, tanto do gospel quanto do secular. Sim, sim. Que você fala, meu, você viu ele tocando? Ele não é uma, uma. Você fica assim, gente, não é possível que o cara seja tão bom. A gente não pode generalizar. Não, não. Porque tem muitos músicos, por exemplo, o Henrique Garcia, que é um guitarrista muito bom, amigo nosso. Hoje, no secular, tudo que é violão, a maioria é ele que grava no Sertaneiro. Na guitarra também é ele que grava. Milhares de pessoas. Até o próprio Matheus Assato, que é cristão também. Mas, colocando nos dias de hoje para o que era antigamente, já teve melhor. Já teve melhor. O nosso cenário era melhor musical. A música tinha mais qualidade. Eu acho que, pela exigência que se pedia para o músico ter naquela época, acabava que peneirava um pouco a galera que não sabia fazer. Hoje em dia, o cara não sabe cantar direito. Ele canta um trechinho, vai lá e afina. Ele canta não sei o que fora o tempo, vai lá e afina no tempo. Naquela época não tinha isso, cara. E até para a questão da produção musical era diferente. Vocês pegaram a época do CD também. Então, que você tinha que gravar 10 músicas, 12 músicas, para poder lançar. E tinha capa, contra capa. Se não gravasse 10, não falava que era CD, né? É, não falava que era CD. Hoje não. Hoje você grava um single lança. Grava um single lança. Que virou uma facilidade. Sim, e isso é bom. Eu acho isso bom. Claro, isso é ótimo. Eu acho isso demais, principalmente para o artista que é... Que é independente. Que é independente, porque, meu... Mas vamos falar, se a gente fosse gravar 10 faixas, você gastava pelo menos 20, 30 mil reais. Para gravar 10 faixas. E pensa, uma pessoa independente gratuita. É, muito dinheiro. Até as plataformas foi um boom para quem é independente. Foi muito bom. Porque hoje você consegue entrar em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer país. Pensa, sua música hoje toca na Suíça. Sei lá, como um CD ia chegar lá na Suíça, né? Fora que você ia nas igrejas e tinha que levar... Nossa. O pastor pedia, eu quero 50 CDs. Eu quero duas caixinhas de CDs. Aí você tinha que levar mais, você tinha que levar três, porque uma quebrava no meio do caminho, que era o acrílico. Gente, eu tô nessa época, parece que não, né? Meu Deus, é. É, porque a gente viajava, às vezes viajava longe. E aí era muito engraçado. Meu pai sempre falava, melhor levar uns 20 a mais. Por que quebrava 20? Porque era acrílico. Você colocava na mala, os caras jogavam dentro do olho. Jogava a mala, espatifava, não tem jeito. Ai, como... Mas era uma época boa, né? Era. Sim, verdade. Aí você montava lá o CD, assim, atrás, no final do culto. Aí o pastor falava lá na frente. Tô dando cuidado que você viveu isso, né, Barão? Várias coisas. Tem tanta história pra falar disso. Eu lembro uma vez que a gente foi cantar numa igreja. Ó, gente, eu nasci na Assembleia de Deus, hein? Não tenho preconceito nenhum com a igreja. Mas é engraçado. A gente foi tocar numa igreja e a Miriam foi cantar nessa igreja. Só que nós não sabíamos que era a Assembleia de Deus. E era no interior de São Paulo. E a gente já tava com a comunidade, já usava calça normal. Foi uma agenda que o nosso tio fez, né? Um tio fechou pra gente. Não, vocês vão na igreja dos nossos amigos e tal. Então a gente, vai. Chegou na igreja e a Miriam só tinha calça, tadinho. E lá só podia cantar de sangue. Foi eu de calça. Mas é que hoje, hoje é muito mais tranquilo. Não, hoje é tudo de boa, Assembleia. É, você chega lá e o pessoal tá com a calça na pegada. É, eu tô falando de, sei, 15 anos atrás, né? Gente, eu tive que tirar uma vez uma meia calça. Criança. Sério? Um frio de lascar. É, pô. Um frio de lascar. Eu fiz meia calça. Porque a igreja era bem, bem, bem rígida. Era bem rígida, né? Tipo, minha mãe, meus pais sempre souberam lidar muito bem comigo. Aí minha mãe chegou e falou assim, então, ela não pode cantar e pregar com essa calça. Minha mãe, mas é uma meia calça. Tá frio ela. Não deu poder. Aí minha mãe me chamou no banheiro. Olha a astúcia da minha mãe. Gabi, vamos tirar essa meia calça, porque tá muito quente. Ah, tadinha. Combi o ambiente da criança. Tadinha. Quando você começar a cantar, e como eu pregava também, eu sempre tinha o cabelão, né? Eu sempre gostei. Aí ela, quando você começar a pregar, você vai ficar muito suado. É melhor você tirar a calça pra você não passar, não. Aí eu, tá bom, né? Tirei com as pernas roxas de frio. Roxa de frio. Mas hoje em dia é mó tranquilo. Não, hoje é tranquilo. Aí você pensa, interior de São Paulo, a gente não ministraria. Eu nem lembro, assim, parecia uma assembleia, mas eu não lembro se era assembleia de Deus. Era assembleia, era. Me crechei pequenininha, cara. E naquele dia ninguém comprou nenhum CD, porque a Miriam tava de calça. Verdade, mas a informação é verídica. É sério. O irmão chegou, meu tio falou, olha, ninguém vai comprar o CD, porque ela cantou de calça. Olha, de verdade, foi uma bênção. O ministério louvor, né, amor? Foi uma bênção. O caro do céu se abriu. Mas o irmão não me receberam aquilo que Deus derramou. E no final do culto não compraram o CD, porque eu tava de calça. Eu falei, que negócio é esse? Hoje em dia é mais de boa. A gente já ministrou em Angola, em Angola também. A igreja dos nossos amigos lá é... É assembleia. Só de saia, assembleia. Mas eles são bem tranquilos, assim, sabe? Tem toda uma preparação. Tem umas histórias que vão ficar pro resto da vida. Não, e a gente fala que se a gente parasse pra falar o que a gente já viveu, o que a gente já viu pessoas vivendo, pra essa galera de hoje em dia... Mas é importante a gente viver essas situações. É uma bagagem, né? É uma bagagem. Porque, olha, depois daquele dia, nunca mais eu fui cantar numa igreja sem antes perguntar. Que igreja que era? É, qual igreja é, se a igreja tem doutrina de vestimentas, pra gente respeitar. A gente precisa respeitar a doutrina da igreja, né? O fato de eu não ter o hábito de sempre usar saia, não quer dizer que a igreja, ela tem que se adaptar ao meu jeito. Embora ela esteja me convidando e sabendo quem eu sou, eu também preciso servir a igreja respeitando a doutrina que ela tem. Isso é bonito, essa questão do respeito, que às vezes falta um pouquinho também, né? Sim, não, mas sem ter, cara. Porque a gente não tá ali pra brigar com ninguém, a gente não tá ali pra causar. E pensa, que mensagem que você vai carregar se você não respeitar a casa que você tá entrando, cara? Não tem sentido, né? Eu falo isso porque foi engraçado, mas minha vó da Assembleia de Deus até hoje, minha vó usa saião, saióde, saião, e é isso e foi. É, irmão do Coque? É, minha vó é do Coque. Eita glória, aquela que quando ela vai chegando vai... Meu Deus do céu. Tadinha, minha vó, nunca vi minha vó cortar o cabelo e tal, minha vó é assembleiana. Mas é muito legal essas histórias, eu lembro quando a Shirley veio aqui, falando de histórias engraçadas. Shirley? A Shirley Carvalhais. Minha irmã, tem um testemunho da minha irmã com ela, sabia? Aí, ó, a gente já pode colocá-las no contato, as duas, pra contar o testemunho. Ela tava sentada aí, aí ela contou na história do dentinho dela, que ela tinha feito... Ela contou no meu podcast, então não tem problema eu contar. Aí, ela contando que ela tinha acabado de fazer o implante, não é que nem hoje, né? Que era muito mais difícil tudo. E aí, ela tava cantando e bateu o microfone no dentinho, e o dentinho voou. E ela continuou cantando com o microfone assim, ó, colado, pra não aparecer, né? E aí, e ela procurando, cantando e procurando o dentinho, que tava perdido. Tadinha. Aí, o irmãozinho veio enrolado no... Num papel. Tadinha. Glória a Deus, porque eu não tinha Instagram, né? Sabe que o celular que filma, né? Aí, ela falou que ela foi no banheiro e arrumou o dentinho, né? Tadinha. Mas, é umas histórias que são tão legais, assim. Você vai começando. Que a pessoa passa. Hoje, quem é a Sheila? A Sheila é reconhecida aí, muito jovem, referência musical. E aí, você vê que é uma pessoa normal, que tem histórias, que... Né? Tem tanta coisa legal pra agregar, principalmente pra galera mais jovem. Eu sou uma pessoa que, se eu estiver com pessoas que têm história, eu gosto de sentar e falar... Meu, conta suas histórias. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir. E agora, a gente vai falar sobre música nova. Só que, primeiro, eles vão cantar. Que já liga esse violão, que eles vão cantar. Não é possível que ele tá com esse violão uma hora, né? Uma hora com esse violão. Quem vai cantar é você. Eu só vou tocar hoje. Então, vamos lá. O que? O que vocês vão cantar pra gente? Pode ser... Nada Mais ou Acende a Chama? Acho que Acende a Chama é legal. Então, vamos. Acende a Chama é boa. É essa, hein? Estamos reunidos aqui. Nós desejamos mais da Tua presença. Ansiosamente te esperamos. Nós desejamos mais, mais de Ti. Deus te esperamos. Acende a Chama é em meu coração. Eu deixo Tua. Eu deixo Tua. Eu deixo Tua. Eu deixo Tua. Faz transbordar o Teu poder. Eu deixo Tua. Estamos reunidos aqui. Nós desejamos mais, mais de Ti. Nós desejamos mais, mais de Ti. Eu deixo Tua. Eu deixo Tua. Jacinta é uma internação... Eu deixo Tua. Vem com Deus voltar Aceita a chama de melhora De chuva Vem de Jesus voltar Mas não voltar o teu poder Aqui de chuva Acende o fogo em torno de desejar Somos teu tempo e adoramos Aumenta o fogo em torno de desejar Somos teu tempo e adoramos Aumenta o fogo em torno de desejar Somos teu tempo e adoramos Aumenta o fogo em torno de desejar Somos teu tempo e adoramos Que atmosfera de adoração, glória a Deus Que coisa linda! E como surgem essas canções tão lindas? Primeiro, o projeto surgiu o ano passado, né amor? Quando nós, numa conversa, tentando compreender como seria o próximo projeto O nosso desejo sempre foi gravar um trabalho que fosse muito a nossa cara, né? Que parecesse muito conosco Que também fosse algo congregacional Porque eu particularmente sou do ambiente igreja Essa é a minha bolha Eu amo o ambiente igreja Eu amo estar entre a igreja do Senhor Eu amo ver as pessoas cantando, adorando Eu amo esse ambiente E eu queria gravar um trabalho Como fala? Idealizar um projeto Que fosse muito parecido com aquilo que eu sou Ministerialmente Com aquilo que eu sou cantando Com aquilo que nós somos, né amor? Sim E foi onde a gente começou a idealizar o projeto Então nós fomos em busca de canções Eu tinha algumas canções, versões, versionadas Que eu tinha já vivido algumas experiências especiais Com essas canções E quis regravá-las Eu gosto muito de gravar, Gabi Aquilo que primeiro queima dentro de mim Eu não gosto de escolher um repertório De, ah, que música boa Vamos gravar que ela vai ser boa As pessoas vão cantar Ela tem que gerar algo dentro de mim primeiro Eu tenho que cantar aquela canção Eu tenho que ter o meu tempo no secreto Com o Senhor, com aquela música E algo tem que existir Algo tem que ser gerado dentro do meu coração E quando a gente foi elaborar esse projeto De cinco canções Existiam essas duas versões Que foi outra vez Que é a Do Iragé Do Iragé Que é do Elevation E Nothing Else Que é a Nada Mais Olha que inglês bonito, né? Eu só sei falar The Books on the Table Do esposo Da Cat Job E, cara, eu vivi experiências Tão especiais Tão marcantes No meu secreto com o Senhor Através dessas canções Eu fui tão ministrado Que eu falei Bru, essas são duas canções Que eu quero gravar nesse projeto E eu não abro mão dessas duas canções Agora as outras canções A gente vai agora garimpar Vamos orar, né? A gente entra nesse processo de oração Pra elaboração de repertório Esse tempo de laboratório Que é essa parte de pré-produção Esse tempo de laboratório É um tempo muito precioso pra mim Em relação à minha busca Daquilo que Deus quer O meu querer é uma coisa O querer do Senhor é outra coisa Se o querer dele for diferente do meu Tamo junto E bora pra cima Se for igual ao meu Tamo junto E vamos pra cima também Então a gente tem esse processo de oração Eu tenho esse momento Que eu quero buscar Eu sou muito insistente com isso O Bru sabe De Bru, primeiro vou orar Vou buscar uma direção de Deus E entender o que Deus quer E aí é onde a gente começa Selecionar canções, né? Vamos em busca de compositores Parceiros nossos Pessoas que a gente conhece Fulano Tô pensando em gravar um trabalho Um projeto assim, assim, assado Você tem canções Que tenham essa temática Que combinem com essa proposta Do nosso trabalho E a gente vai fazendo uma música Não existe um apego assim Não, vou gravar só a música minha Vou gravar só a versão Só de alguém Isso é bom também Não, a gente é desapegado quanto a isso Tanto que o último trabalho Antes desse Tem duas ou três músicas Que são nossas, né? Composições próprias Ou antes desse Antes do Church Tem o Isa Que tem o João Tem o Júlio Uma, duas, três E aí É que você Eu acho que você não lembra Mas a gente O próximo A gente tem um trabalho quase pronto Que tava antes desse Você lembra disso ou não? A gente já tinha um repertório pronto já Que nesse novo Acho que tem duas Que são nossas também Sim Tava quase pronto Só que ele não tem nada a ver Com esse trabalho agora E no meio desse caminho Que aí surgiu esse trabalho agora O Church Tipo Ah Deus direcionou pra fazer esse agora, né? Glória a Deus O nome desse projeto é Church Church de igreja, né? É uma palavra em inglês É um termo que a gente usa muito, né? E aí Bora pra Church Vamos Não sei o que Gente Vamos Lá na Church Lá na igreja Lá na Church Então É uma linguagem muito nossa E a gente quis imprimir Até nisso Quem a gente é Ministerialmente Quem a gente é Em Deus Por intermédio Através de canções A gente quis expressar Muita gente Através dos arranjos Através dos conteúdos Das canções Que é o que a gente acredita É o que a gente gosta De professar Quando a gente ministra O louvor Nos nossos repertórios Seja na nossa igreja local Ou sejam em outras igrejas Então É Foi assim O repertório Ele foi sendo criado assim Então a gente Baseado na direção Que Deus havia nos dado Daquilo que Deus Estava gerando No nosso coração A gente começou A selecionar As canções autorais Tem uma canção Que é minha Que foi a última canção Que foi colocada No trabalho Iam ser quatro canções Amor Sim E faltava uma rápida E aí o Bruno falou Meu, eu estou sentindo falta De uma música rápida Porque esse ambiente Congregacional Ele não é composto Só de músicas lentas Ele precisa De música rápida E aí De repente Principalmente Com o Simão Bater fora do tempo Brincadeira, gente Desculpa Eu podia perder essa piada Mas é verdade É Mas E aí a gente De última hora Eu falei Bruno, Deus me deu uma canção Vê o que você acha Aí ele falou Meu, é legal Eu já tenho Mais ou menos em mente Um arranjo Para essa música Falei, é legal Então vamos embora Se der certo Deu Se não deu Tudo bem Está tudo certo E foi isso A gente contou Esse repertório São duas versões Duas versões Três canções autorais Sendo que Duas é Tem duas músicas Que são de três meninos de Goiânia Um deles eu acho Talvez você conhece Que é o Fê Felipe Ele era do Casa Worship Um ministro de vovó Também que tem lá Então a gente conversando Falei, você não tem nenhuma música E falei, cara Eu tenho umas músicas aqui E na verdade Essas músicas Elas nem eram para mim Era para um cliente meu Acho que era para o Melk Que eu peguei essas músicas Eu acho que foi O Melk Vilar É muito amigo nosso A gente está produzindo Melk, seu fofo Conheço Conheço Ele já veio aqui também É tão lindo Gente, eu acho que todo mundo Já veio aqui O Melk é demais Ele é Ele canta demais Ele canta Ele começou a cantar aqui Do meu lado Aí ele Canta aí Eu falei, não Para quê? Não, eu fiquei constrangida Não, eu fiquei constrangida Eu falei, não, Varão Eu falei, deixa Deus te usar aí Vai, pode ir A produção vocal desse CD novo Quem fez foi o Melk Ele é muito bom Ele é muito bom Ele e o Serginho Sérgio Sass Sérgio Sass Sass é bom demais São duas pessoas que eu falo Gente, é um talento Que não é normal É um dom assim Que não é normal É demais Eles são demais Eles são demais Aí eu falei com o Fê Justamente porque Eu já tinha produzido O primeiro single do Melk Agora A gente tinha produzido junto Até esqueci o nome da música dele É nova Essa música é linda Foi por amor Foi por amor Ele veio lançando Então Foi Ele tinha lançado Acho que uns Uns três dias depois Ele veio aqui na rádio comigo Com essa música É mesmo Foi essa música Que a gente produziu Lá no estúdio E aí a gente estava Garimpando mais músicas Para o novo projeto dele E aí ele Falei, mas essa música Não parece com o Melk Aí eu mostrei para a Mir Ela adorou a música E acabou que entrou Tipo, vamos gravar Pronto É, você falou assim para a Mir Não sei se você se recorda Ele falou assim Mi, eu tenho um repertório aqui Separado para o Melk Que os meninos me mandaram Ele, cara Você é uma música, cara Que ela é a sua cara Não parece com o Melk Ela parece com você Ai, Bruno Eu sou mais resistente Só pegadinha, sabe Não, meu, ouve Aí eu ouvi Eu falei, não, Bruno Realmente Eu acho que a gente Tem que gravar essa música E aí começamos Aí o processo E nesse processo O outro disco Como eu falei O outro disco já estava Bem encaminhado Que é um que vai vir depois ainda Então, já no começo do ano A gente já vai ter Vamos ver Vamos ver Oremos É, oremos Amada Não, vai dar em nome de Jesus Vai em nome de Jesus Muitos lançamentos bons A gente precisa de música boa Mesmo no meio gospel Então que essas músicas boas Possam sair logo Para abençoar as nossas vidas Amém E tocar na rádio E tocar muitos corações Ah, agora vocês vão cantar mais, né Bora Você quer cantar Pode ser outra vez? Pode Gente, eles dois São muito fofos juntos Pode Porque eles se olham É um Dei tantas voltas e não Os muros não vieram ao chão Mas o meu Deus jamais fará A tua promessa Sempre estará de pé Tu és fiel Descanso em tuas mãos Minha confiança é Meu Deus jamais falhou Te abri o pé Mover montanhas Eu tenho que Meu Deus jamais falhou Meu Deus jamais falhou Tenho que Meu Deus jamais falhou A minha confiança é Meu Deus jamais falhou Minha confiança é Meu Deus jamais falhou Caminho abriu No impossível Eu creio que Meu Deus fará outra vez Se Ele fará Meu Deus fará outra vez Meu Deus fará outra vez Glória a Deus Glória a Deus Que coisa linda Que casal abençoado Glória a Deus Foi lindo, foi lindo demais Sério, eu sou fã de vocês Vocês são a idealização de um casal Modelo aí pra gente, referência Eu sei que a nossa referência maior é Jesus E ninguém vai tirar ele desse posto Eu sempre falo isso, né Jesus tá lá, ninguém vai tirar ele Quem é crente é crente, sabe disso Se você não é, irmão Vai ler a Bíblia Mas vocês são uma referência aqui na Terra Jesus deixou a gente aqui na Terra por algum motivo Não era só pra gente ser bonito e cantar bem Não, era pra gente fazer algo diferente E fazer diferente pro reino E vocês estão fazendo isso com excelência Glória a Deus Que honra pra mim Hoje eu ganhei o meu dia Desde aquele dia da entrevista Eu já tinha ganho o meu dia Eu já tava toda boa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vocês são bênçãos demais Vocês transmitem o amor de Deus E principalmente a presença Amém Que não é no grito É na presença E vocês estão trazendo isso Amém Glória a Deus Lindos Glória a Deus E quem quiser conhecer mais o seu trabalho Como é que faz? Como é que faz pra eu te ouvir? Como faz pra eu te levar na igreja? Se eu quiser... Bom, vamos lá Eu tenho as redes sociais As pessoas podem conhecer um pouquinho de mim Me acompanhando nas redes sociais Eu.mirialmeida Instagram Mirialmeida Facebook Youtube Lá estão disponíveis todos os vídeos De todas essas novas canções E do trabalho anterior Mirialmeida também no Youtube Contatos pra convite Pra ministrações Nas igrejas Pra palestras Workshops Porque além de ministrar A gente também faz trabalhos Pros ministérios de louvor De palestras Pra músicos Cantores Pra estruturação De ministérios de louvor Então a gente dá seminário de louvor Workshop De música Então contato Pode ser 119-6468-7037 Nosso editor Que ele é uma benção Ele é uma benção Ele vai colocar tudo aqui Pra gente no vídeo Vai estar na descrição também Isso, chamem no Whatsapp Tá bom E-mail Miriam Ponto Almeida Ponto Contato Arroba Gmail.com Facinho É muito fácil encontrá-la Você já vai ver ela Com o microfone na mão Dando uns glórias a Deus Aleluia A gente vai saber que é ela Né? Nas redes sociais Eu já decorei Já a foto que eu marquei Já, né? Vocês entrem lá É um trabalho que precisa E merece ser compartilhado A gente compartilha tanta coisa, né? Tanta bobeira no grupo do Whatsapp Gente, tanta piadinha Eu sou uma pessoa que Eu gosto de ver as coisas engraçadas Eu fico Eu dou risada Eu dou risada Eu só uso o Instagram Enche o meu saco com isso Então, eu tive a fase Que eu tinha o meu Instagram De... É mistério mesmo Eu não tenho nada de rede social pessoal Mas eu ficava lá Tipo, uma hora assistindo Os vídeos engraçados E eu morria Eu mandava E fico lotando a caixa de entrada Dos meus amigas Amigas, eu amo vocês E não respondia o Whatsapp Aí passava um mês Eles falavam Gabriela, eu te mandei uma mensagem Aqui, ó Alguém sabe disso Eu falei Mas eu te respondi Você não me respondeu Eu falei Eu tenho certeza que eu te respondi Aqui, ó Aqui, ó Aqui Aí, agora Deus me tratou disso Glória a Deus Mas a gente manda tanta besteira Agora fica aí um Uma letra pra você Às vezes a gente manda tanta besteira No Whatsapp Tanta bobeira A gente compartilha sobre tudo Menos sobre a palavra de Deus E aí a gente nem sabe Que às vezes aquele seu amigo Que tá lá no grupo do trabalho Que tá no grupo dos amigos No grupo da família Precisa ouvir uma palavra Pra que Deus transforme a vida dele E aí, por que não compartilhar Um louvor tão abençoado como esse E que tem uma mensagem tão poderosa Então você já sabe, né? É isso Compartilhem Nos ajudem Levando adiante Essa mensagem Que o Senhor gerou Dentro do nosso coração Nós gravamos a versão ao vivo Dessas canções A versão do YouTube Ela é Embora sejam os mesmos arranjos É diferente da versão Que está disponível Nas plataformas de música Spotify, Deezer e tal Nós decidimos gravar assim Porque nós queríamos Proporcionar as pessoas Com essa Com esse repertório Com esse projeto Nós queríamos proporcionar Uma experiência As pessoas Que elas tivessem a experiência De, através do ao vivo Também interagirem conosco Naquele momento de adoração Sabe? Realmente A gente queria Externar o que nós somos Como igreja Nós queríamos externar isso De maneira que as pessoas Fossem influenciadas A adorarem conosco ali Mesmo assistindo Nas suas casas Ou do ambiente Onde elas assistem os vídeos Mas que elas fossem tocadas E influenciadas A viverem momentos de adoração Na presença de Jesus Então vai lá Entra no YouTube Confiram as canções Que transbordem sobre a vida de vocês Eu tenho falado muito isso Nas minhas redes sociais Que transbordem sobre a vida De cada um daqueles que ouvirem Aquilo que a gente viveu naquele dia Foi especial Embora tenha sido um momento De gravação Onde tudo ali é também calculado Mas foi muito especial Foi um derramar de Deus Foi muito gostoso A gente viveu Uma experiência de adoração ali Um momento de comunhão Nós convidamos As pessoas próximas Nossa da igreja Que não são só do bola Mas pessoas que já passaram Pela nossa vida Conhecem a nossa história Sabem o que a gente carrega E a gente quis unir Essas pessoas em adoração Para que juntos A gente pudesse viver Essa experiência Através dessas canções Para que isso pudesse Transbordar sobre a vida Das pessoas Então esse é o nosso objetivo Que aquilo que nós vivemos Seja derramado Sobre aqueles que assistirem Que ouvirem as canções E nos ajudem A levar adiante Essa mensagem Para que mais pessoas Sejam alcançadas A gente acredita que O fato não é O interesse próprio Assim como a palavra diz Eu li essa palavra sábado Para a nossa turma Na igreja No sábado No treinamento É que A gente não faça nada Por interesse próprio Mas que a gente faça Com o intuito De glorificar o nome do Senhor Então esse é o nosso objetivo É Mas quando a gente pede Para as pessoas compartilharem Isso contribui Para que essas canções Cheguem mais longe E para que mais pessoas Recebam essa mensagem Mais pessoas Sejam tocadas Por aquilo que Deus Tem para fazer Através dessas mensagens E uma forma De a gente avançar O reino De manifestarmos O reino de Deus E contribuirmos Para que ele avance É isso O que vem além disso É Deus quem sabe É ele quem libera É ele quem permite O sucesso Através das canções Os números aumentados Que nos beneficiam De outras formas também Mas isso é Deus Quem faz A gente acredita Deus permite A gente conhece Pessoas de pertinho Próxima E o que Deus fez Na vida delas Através disso Mas o nosso objetivo Principal É que o nome de Jesus Seja exaltado Glorificado E que as pessoas Sejam abençoadas Por aquilo que Deus Tem gerado dentro Do nosso coração E é o que nós desejamos Que nós desejamos E que muitas vidas Sejam alcançadas Não pelos números Porque os números São ótimos É ótimo você entrar Lá na plataforma E ver 100, 200, 300 mil 1 milhão Mas quando a gente Pensa nisso No número de vidas É muita gente Para ser alcançada Muita gente Que pode ser transformada Curada Liberta E quando a gente Começa a ler os testemunhos O nosso coração É verdade Então quero aqui Agradecer o Renanzinho Toda a galera Da UNAPM Renan Jennifer Mas o Renan Que é o meu Sim, eu falo que Ele foi o irmão homem Que eu não tive Deus me deu um irmão homem E eu morro de rir Com a forma como ele Ele lida comigo Ele parece um irmão mesmo Assim, sabe? Dando as broncas Então Renan Obrigada Obrigada mesmo Um beijo para sua esposa A Jennifer maravilhosa Que faz uns vídeos Muito divertidos Depois vocês assistam Tanto no canal do Youtube dela Quanto no Instagram Um beijo todo especial A toda a galera Da UNAPM Essa família Que eu faço parte também Então beijo para vocês Deus abençoe E muito obrigada Que casal Que casal Que casal Deus abençoe muito vocês E as portas estão abertas Amém E eu quero fazer Um agradecimento ao Renan Também Se você me permitir Com certeza Porque o Renan A gente nem se conhece Ainda pessoalmente Né, Bru? Mas existe Eu até falei com ele Algumas semanas atrás Que quem estava fazendo Todo o contato com ele Era o Bruno E eu falei Renan Eu quero te agradecer Por você Estar se dedicando tanto Em cuidar Daquilo que Deus Deu para nós Mesmo sem nos conhecer Porque Na nossa Trajetória Né, amor A gente já passou Pela mão de tanta gente E as vezes As pessoas Elas tratam Você como um produto De uma forma tão fria Né Isso fere O nosso coração Quando você sabe Do seu propósito Quando você conhece O seu propósito Você sabe da missão Que você tem Isso fere o seu coração Quando alguém Simplesmente Te trata como um produto Eu sei que Ele cumpre o papel dele Como profissional Mas o coração dele É impresso Com o que ele está fazendo Sim Porque desde o começo Né, amor Ele teve muito Muito cuidado Muito amor Assim Com a gente Assim Os comportamentos E posicionamentos Dele Foram de muito amor Sabe De atenção De cuidado Então isso Ensinamento Conquistou Meu coração É Isso conquistou Meu coração Então Renan Deus abençoe Em nome de Jesus Que o Senhor Conserve o seu coração Assim Não só isso Né Ele é do Pentecostal Ele dá aquele Chá na malete Eita glória Ele é uma benção Ele foi uma das pessoas Que também Acredito em mim Quando eu mais precisei De alguém pra falar Vai Gabi Tanto na área da comunicação Quanto na música Então Renan Você tem Nosso coração É verdade É verdade Nós três aqui De todo mundo Que passa pelo Renan Puxar saquice Porque esse não é O meu perfil Não é uma característica minha Não gosto de bajular pessoas Mas a gente precisa Reconhecer o que as pessoas fazem E honrá-las Sim Pelo que elas fazem também Eu quero honrar Renan Você é uma benção Toda a galera da UNMPM Deus abençoe vocês Agradecer ao Gui também Que tá aqui com tanto carinho Gui meu parceiraça Né Gui Deus abençoe Mais uma vez gente Muito obrigada Obrigada Essa casa é de vocês Deus abençoe Pra você que está nos assistindo Um beijo todo especial Nosso amor Nosso carinho Dedicado a todos vocês Sigam as redes sociais Vai tá tudo aqui Na descrição Fiquem com Deus Até o próximo Tchau tchau Deus abençoe Tchau 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 Tchau